Está treinando, já faz parte, inclusive foi relacionado na última partida, mas queria que tu falasse um pouquinho da tua expectativa, vestindo a camisa do Juventude, o que o geotécnico Humberto falou para ti, para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela minha vida aqui ao Juventude, dizer que eu já tive uma conversa com o professor, desde quando eu estava no México ainda, a gente conversou bastante a respeito do clube, do ambiente e dos objetivos que a gente tem em comum, então estou muito feliz da minha chegada, estou muito motivado, acho que o Juventude tem uma grande história, é um clube centenário, então eventualmente ninguém está satisfeito com a situação que a gente encontra hoje, então por isso eu vim aqui para somar, então a gente está com grande expectativa de tirar a Juventude dessa situação. Como é que está sendo a tua adaptação aqui no Juventude e também desse momento do Ju na tabela de classificação, o que dá para falar tudo desse momento? Acho que esse momento, é como você mesmo disse, é um momento, acho que não é permanente, acho que depende só da gente, a gente como jogador, comissão técnica de tirar a Juventude dessa situação, mas acho que dia a dia, trabalhando, já temos uma grande oportunidade de sábado diante do América e fazer uma grande partida e pontuar, voltar a pontuar, voltar a ganhar, que é o mais importante, e voltar esse clima no vestiário de vitórias, que é o mais importante. Queria saber, Nogueira, se tu vinha atuando já no Mazatlã há algum tempo, como é que tu está te sentindo em relação à questão de ritmo de jogo e preparação física, se tu está pronto para entrar em campo no sábado? Estou pronto, já tive uma conversa com o professor desde quando eu estava no México, já cheguei lá, já tem um ano de México, então, vinha, vinha atuando, tive algumas lesões lá, que tive um pouquinho parado, mas isso já faz muito tempo, então já estou hábito para jogo e à disposição do professor. Um fator bem importante, né Nogueira, é essa questão defensiva, o Juventude vinha sofrendo muitos gols durante o campeonato brasileiro, e o técnico Humberto, quando ele chegou, ele também mudou isso, deu um ênfase especial nesse setor defensivo. O que tu pode dizer disso, como atuar em campo para aumentar esse setor defensivo do Juventude, para que os gols cada vez menos aconteçam na equipe? Acho que a parte defensiva começa lá na frente, então, não basta somente os goleiros aí, os defensores, mas em si do grupo que está jogando. Acho que a nossa chegada dos reforços aí, a nossa tendência é somar, para que esses gols possam eventualmente diminuir, e o Juventude possa voltar a ganhar e subir na tabela. Como é que você projeta a briga pela titularidade, na defesa do Juventude? Você também tem experiência com o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro, ou é voltar a jogar a Série A do Brasileirão? Confesso que estou muito feliz e muito contente de retornar a Série A do Brasil, como você mesmo disse, atuei lá em 2017 bastante pelo Fluminense, depois tive a saída para o Figueirense, depois fui para o exterior, e agora a minha volta é três vezes mais calejado, digamos assim. Então, espero somar bastante para o Juventude nesse final do Brasileiro aí, no segundo turno. Bom, Nogueira, com a tua chegada e com a chegada também do Renato Chaves, agora o Humberto pode começar a trabalhar com o esquema de três zagueiros. Eu queria saber como é que tu te sente nessa composição de jogo e se muda muito o jeito de jogar? Para mim não muda relativamente nada, até porque em Portugal, se tratando de Europa, a gente usa muito esse sistema de cinco atrás, de três zagueiros, então já estou acostumado a jogar nesse sistema, como dois zagueiros, três, para mim isso aí não muda nada relativamente a como se jogar. Obviamente que jogando com cinco atrás tem que ter um pouco mais de atenção, tem que ser bastante treinado, mas o professor já é calejado nesse sistema, então ele se colocar, a gente vai dar conta do recado.